Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Sou filho pronto, mas não esqueço da gente Do coeta, do repente, da vida de vaqueiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Tenho saudade de beber no buciquinho Grosa com Pedro Amorim e Leonardo Bastião Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Linda criança, eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é muito diferente daqui de Itapetim A grana é muito diferente daqui de Itapetim A grana é muito diferente daqui de Itapetim Eu admiro o poder da natureza Essa beleza que o nosso sertão tem De manhãzinha quando rompa a alvarada A passarada inicia o barulhão O Térgio briga com cascavel venenosa É poderosa, mas ele é quem lhe devora Basta um pinhão que ele só corre Volta pra luta e a cobra morre O Térgio briga com cascavel venenosa É poderosa, mas ele é quem lhe devora Faz um pinhão que ele só corre Volta pra luta e a cobra morre Já o cancão nos teados de janeiro Ou fevereiro no tempo de trovoada Em terra milho no aceiro do roçado É consagrado o inverno no sertão O Térgio briga com cascavel venenosa É poderosa, mas ele é quem lhe devora Basta um pinhão que ele só corre Volta pra luta e a cobra morre O Térgio briga com cascavel venenosa É poderosa, mas ele é quem lhe devora Basta um pinhão que ele só corre Volta pra luta e a cobra morre O Térgio briga com cascavel venenosa Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, que os heróis levados lá pra casa grande Não tem o espírito de Dulce nem grande Devido a ganância de fazer ralé Se eu disser, que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa Dependo do cálice de andar com fé Se eu disser, que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho A intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser que os engenheiros do caos tão aí Sondando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafuné Se eu disser que o favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá o se não larga o filé Se eu disser vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Se eu disser vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser vão dizer que é conversa do Zé